As vezes eu estou em guerra Mas eu tenho que cantar As vezes eu quero ouvir Mas Deus me usa pra falar Tem dias que o peito aperta Só dá vontade de chorar Mas não desisti, vou até o fim Daqui a pouco eu chego lá Sou um ser humano cheio de defeitos Mas Deus é perfeito e vai me ajudar Tenho os meus conflitos, erros e acertos Mas há uma promessa, eu não posso parar Deus vai me sustentar Quem me vê cantando não entende a dor E as guerras que tenho que enfrentar Pois muitas vezes o que eu canto é pra ajudar alguém Se levantar Mas eu confesso, nem sempre eu tô bem Mas mesmo assim eu vou profetizar Que o meu hoje não significa nada Perto do que Deus fará Eu sou um ser humano cheio de defeitos Mas Deus é perfeito e vai me ajudar Tenho os meus conflitos, erros e acertos Mas há uma promessa, eu não posso parar Deus vai me sustentar E quem me vê cantando não entende a dor E as guerras que tenho que enfrentar Pois muitas vezes o que eu canto é pra ajudar alguém Se levantar Mas eu confesso, nem sempre eu tô bem Mas mesmo assim eu vou profetizar Que o meu hoje não significa nada Perto do que Deus fará Quem é como o meu Deus? Não, não há Ele já sabe tudo o que eu preciso Sem eu precisar falar Quem é como o meu Deus? Não, não há Se Ele permitiu É porque já viu Que eu conseguiria suportar Que é como o meu Deus, meu amor Ele já sabe tudo o que eu preciso Sem eu precisar falar Que é como o meu Deus, meu amor Se Ele permitiu, é porque já viu Que eu conseguiria suportar E quem me vê cantando não entende a dor E as guerras que tenho que enfrentar Pois muitas vezes o que eu canto é pra ajudar alguém Se levantar Mas eu confesso, nem sempre eu tô bem Mas mesmo assim eu vou profetizar Que o meu hoje não significa nada Perto do que Deus fará Quem me vê cantando não entende a dor E as guerras que tenho que enfrentar Pois muitas vezes o que eu canto é pra ajudar alguém Se levantar Mas eu confesso, nem sempre eu tô bem Mas mesmo assim eu vou profetizar Que o meu hoje não significa nada Perto do que Deus fará 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 Obrigado.